Do you like slashes? It's not working and join me Quando foi Star White? Papaz da General! Ajuda! Mandem ajuda! Hã? Do you like slashes? It's not working and join me 43 minutos antes Correu bem, Guarda Floresta Wyatt Obrigado, Guarda Floresta Worsham Rouba a bandeira com Raptors, dá muito medo Ah, eu sei, mas você foi ótimo Muito bem, então... A equipe Raptors está na frente por um ponto Mas você consegue Será? É claro Eu sei Raptors tem uma leve vantagem com essa incrível força nas pernas e super velocidade Mas Guardas Florestais tem uma grande vantagem Nós temos? Claro Guardas Florestais nunca desistem Eu prefiro super velocidade Hum Eles estão tranquilos agora É, e só precisou de seis estourinhas, oito cantigas e dez mamadeiras Foram onze Pelo menos finalmente dormiram Foi mal, foi mal mesmo Eu recolho as garrafas E esse de leite de novo Espero que o Wyatt esteja tendo um dia bem mais legal Beleza O plano é o seguinte Enquanto eu distraio os Raptors, você vai lá como se fosse o dono do lugar e captura aquela bandeira Hum, hum, tá bom Se a coisa ficar feia, é só fazer o sinal que eu ligo essa cerca elétrica personalizada para proteger você Quer ver? Nossa Isso é demais Não posso ficar com ela o tempo todo? Você consegue Ei, ei, olha eu aqui Eu esqueci de falar algumas regras para vocês Venham, venham aqui Isso mesmo Não tem ninguém tentando enganar vocês aqui Palavra de guarda florestal Então pode vir Tem algumas regras que eu esqueci de mencionar Venham Podem vir É, é isso aí Venham Pra esse lado aqui Não olhem pra trás Não precisa Não, não Podem vir Continuem É isso mesmo Muito bem É assim que eu gosto de ver Por aqui Venham É isso aí E não olhem pra trás, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uhul Yeah Uhul Au Opa Desculpa, foi mal aí É Chamando guardas florestais Aqui quem fala é um velho amigo Olha É a velha amiga Pepeta Que tal a gente deixar as chupetas dentro do berço e a gente sai devagarinho Agora Ah Vintando Ah 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 O que é mestre dos dinossauros? Quem? Eu? Tudo o que eu quero é que você e o guarda florestal Orson Tenham um dia divertido na fazenda T-Rex A gente estava se divertindo muito até você aparecer É, eu sempre escuto isso Mas vocês parecem estar precisando de um pequeno desafio E tem desafio melhor do que uma brincadeirinha de esconde-esconde? Esconde-esconde, por favor, essa brincadeira é pra bebezinhos São muitos bebezinhos Vamos pensar de maneira lógica, bebês choram por um motivo, certo? Eu sei, mas eu só queria saber o que eles estão dizendo Pode ter um jeito de descobrir o que eles estão dizendo Alô, Arexa? Sim, guarda florestal Escher Traduza o choro dos bebês dinossauros Traduzindo Com fome, com fome, com fome, com fome Com fome? Mas eles tomaram litros de leite Cada um Arexa Sim Tem certeza? Traduzindo Com fome, com fome, com fome Cocô Ah Ele só precisou usar o pinico Mas eles já usaram Eita! Por favor, guardas florestais Não é um jogo qualquer de esconde-esconde Na minha versão, tem uma coisa especial escondida Um novo ovo de dinossauro Eu vou até ajudar vocês dois Quando chegarem perto do ovo, eu vou dizer Tá quente E quando estiverem longe, eu vou dizer Frio Não Tá gelado Esse é um erro clássico Ele é muito dramático Então, vamos jogar? Por favor Que fique claro que eu acho que é uma má ideia Isso Vamos lá Frio Gelado Congelando Tá esquentando Tá mais quente Quente Fervendo Pegando fogo Tchauzinho, guardas florestais Cuidado para não se queimarem Guarda florestal, Orson Por aqui Isso é realmente chocante O mestre dos dinossauros nos trouxe até o ovo Depois do esconde-esconde, vem o pega-pega Boa sorte para escaparem agora Atenciosamente, mestre dos dinossauros Pelo menos ele é educado Como assim, boa sorte para escaparem agora? A cerca eletromagnética não tá funcionando Ele deve ter trazido a gente para fora do perímetro do alcance da cerca Guarda florestal White, proposte da general Ajuda, mandem ajuda Aqui é o guarda florestal Asher, responda Asher, nenhum dos nossos dispositivos tá funcionando E tem dois rébitos atrás da gente Acho que eu posso ajudar É pra já Alô, Arexa, traduz isso Traduzindo Bandeira, bandeira, bandeira Bandeira? Que esquisito Foi mal, Wyatt Arexa traduziu o som dos Raptors como bandeira, bandeira Acho que o tradutor dela não tá funcionando, não Na verdade, acho que ela tá tudo bem Valeu, guarda florestal Asher Câmbio e desliga Ele acha que a gente ainda tá jogando Muito bem, guarda florestal Parece que os Raptors ganharam no final Mas você, meu amigo, nunca desistiu Por esse motivo, eu te presentearei Com o distintivo de guarda florestal Capturador de Raptors Valeu Tem algum distintivo de esconde-esconde também? Não força a barra, guarda florestal Espero que tenha um bom motivo pra isso Com certeza temos Você não tá entediado, Max? Não, por que estaria entediado? Uau É que a gente patrulha a fazenda todos os dias Conferimos os herbívoros Vixe Opa E eles tão sempre aí Só comendo planta Ainda assim, prefiro não ficar entre esse cara e um hambúrguer vegetariano É legal, mas é que eu quero mais aventura, Max Afinal, essa é a fazenda T-rex Mas os grandalhões estão longe Atrás de uma cerca elétrica chata Não sei se possa prometer uma aventura Mas tem uma coisa ali que eu nunca tinha visto Olha que bonito O que é isso? Parece um ovo de dinossauro, mas é diferente de tudo o que eu já vi Ei, não sabe por onde isso andou? Provavelmente dentro de um dinossauro Você não faz ideia de onde os ovos vêm, né? Acertou Mas se for um ovo de dinossauro, então cadê o ninho? Max, o que eu acabei de falar? Não sei não Eu não tava, eu não tava prestando atenção Ah, ela tá furiosa O que vamos fazer, Bella? Pode gritar, mas corre Por que ele tá atrás da gente? Talvez porque eu peguei o ovo dele Dele ou dela Por que você tinha que mexer nisso? Porque eu não escutei você Já falamos disso O tiranossauro arrumou a sua calça Volte em três casas e recupere a sua calça Isso nunca aconteceria na vida real Você sabe que eu tô sempre de cinto Muito bem, guarda florestal Asher Vamos ver se você consegue escapar do olfato do tiranossauro Isso! Ha! Moleza! Você não tem nenhum dádio pra gente usar nele? Não, não era pra ele estar nessa parte da fazenda Espera Eu tenho uma coisa O novo assistente pessoal do Asher Olá, a Rexha Olá, guarda florestal Bella Como eu posso te ajudar? Pra começar, fala mais baixo Entendido Obrigada A Rexha, preciso que envie um pedido de ajuda pros guardas florestais Nós estamos em perigo Imitindo um pedido de socorro Ei, não corre tão rápido! Qual é o problema, guarda florestal? Max? Max? Max, deixa o ovo pra lá Fala pra minha mãe Que eu sinto muito Põe nunca, nunca arrumar a minha cama Não é nada pessoal Max, ela não vai te machucar Enquanto você estiver com o ovo Bem-vindo de costas Com o ovo na sua frente Pisa! Espero que tenha um bom motivo pra isso Com certeza temos Mandou bem O que? Com essa lata velha? Brincadeira Ela bota pra quebrar Agora A gente conseguiu escapar A gente conseguiu escapar Uhul É É É que a gente patrulha a fazenda todos os dias Olha o que a gente encontrou Olha Calma aí, calma aí, guardas florestais Onde cada vez? Guarda florestal, Watson A gente teve um problemão com um tiranossauro A gente também, olha O que é isso? Que bom que perguntou Estamos começando uma coisa nova aqui na fazenda Chamada programa de conquistas dos guardas florestais Sempre que adquirir habilidades novas Ou completar tarefas Você recebe um distintivo de conquista no seu colete É Eu acabei de ganhar o meu primeiro distintivo No problema com tiranossauro Mas Sendo assim Com o poder a mim concedido Como guarda florestal sênior Eu entrego a você Guarda florestal West O distintivo de chefão dos jogos Mas Como eu coloco no colete? Tem que costurar Mas é que eu não sei costurar Então já sabemos qual vai ser o seu segundo distintivo Ninguém quer saber o que aconteceu com a gente? Ah, claro Desculpa Desculpa Continua Mostra, Max O Max encontrou esse ovo de dinossauro E um tiranossauro tentou pegar da gente Parece um daqueles ovos surpresa com um brinquedo e confete dentro Não sou muito fã Não gosto de surpresas Gosto de saber exatamente o que tem dentro do meu ovo E geralmente é gema Eu acho que é um ovo de tiranossauro Por motivos óbvios Mas temos um problema maior, irmãos A mamãe tiranossauro passou a cerca elétrica e fugiu para o vale dos herbívoros Sabe o que isso quer dizer? Chegou a hora Chegou a hora Uau Que lugar é esse? Esse é o nosso armário secreto de dispositivos Tudo aqui foi inventado por um antigo guarda florestal Que nós chamávamos de mestre dos dinossauros Ele era um inventor brilhante Mas achava que podia controlar e manipular os dinossauros Em vez de ajudar a mantê-los seguros Como fazemos agora Então ele foi expulso daqui Exato Isso não acabou muito bem Ele jurou se vingar e amaldiçoou nossas casas Muito dramático Digno de Oscar Mas ele inventou uma coisa que pode ajudar o nosso ovo surpresa É uma incubadora de ovos de dinossauro Ela fará o trabalho da mãe e muito mais Guarda florestal Maisie quer fazer as honras? O que isso aqui faz? Asher, vamos? Esse jogo é bem divertido, Asher É, valeu Eu pisei em caca de dinossauro de novo E perdi a minha vez Na vida real, quando eu piso em caca Eu só... Eu só perco o meu sapato Uau Eu já perdi tantos sapatos Guarda florestal Orson Maisie Sentiram minha falta? Não Isso me magoou tanto Não fingam que não se lembram do seu velho amigo O mestre dos dinossauros? Adorei o que fizeram com este lugar Principalmente com a minha incubadora E vejo que tem uma nova conquista dentro dela Eu adoraria saber mais Não tão rápido, mestre dos dinossauros Vai sentir o gosto da bota do Orson Ele já foi? Ele já foi? Que cara mais sinistro Essa era a aventura que você queria? Bom Agora que resolvemos isso Vamos ver como o guarda florestal Max vai limpar a bota dele Cara, eu não acredito como esse megalodonte é enorme, né? É giganteiro É o maior animal aquático que nós já vimos até hoje, eu acho Não é, LB? Você tá muito selvagem hoje Olha, tá sim, rapaz Ai, eu já tenho trabalho demais, sabia? Então, será que dá pra se comportar? Que bom Talvez se eu encontrar os guardas florestais Aaron e LB, eles ajudem Guarda florestal Aaron Guarda florestal LB É o maior animal aquático que nós já vimos Ei, Tyson Ai, meu Deus do céu E aí, meninos? Olha só quem é É a Sarah Safari E o Tyson E aí, pessoal Nossa, que legal Como vai, Sarah? Eu tô bem, e vocês? A gente tá bem, e vocês? Estão animados para a nova exposição? Até demais Nossa senhora, a gente tá muito feliz com a nossa primeira exposição sobre os oceanos antigos Nossa, cara, que legal Tyson, você tá feliz de ver tantos dinossauros? Ah, ele tá Claro que tá, né? Olha, o Tyson tá com um brinquedinho, parece É Então, esse brinquedo tá sendo essencial pra mim hoje Porque o Tyson tá me dando um trabalho danado essa tarde, acredita? Ô, Tyson É sério? É, tá sim E eu tenho muito trabalho a fazer nessa exposição dos oceanos antigos E esse brinquedo tá me ajudando a distrair ele Ah, você teve uma ótima ideia Ei, Tyson, você tem que se comportar, né? Meninos E se vocês tomarem conta do Tyson pra mim enquanto eu faço meu trabalho? Será que ele ia gostar? Nossa Vocês, claro Ah, nossa, vai ser uma honra pra gente, não vai? Não, seria legal? Que bom Você leva o brinquedo e eu acho que dou conta de levar o Tyson Isso, ótima ideia Vem cá com ele, rapaz, vem Vai lá Cuidado, cuidado Isso, Tyson Nossa, é bem pesadinho, hein? Tá precisando fazer um regime, hein, Tyson? É pra se comportar, hein, menino? Você vai ter que se comportar, cara Por favor, usa o brinquedo, tá? Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, ok Tá bom, a gente se vê mais tarde, tá bom? Eu tenho que ir trabalhar, tchau, tchau A gente vai tentar controlar o Tyson aqui Você vai ter que distrair o Tyson, tá bom? Cuidado, LB, cuidado, cuidado Muito bem, Tyson Tá vendo quantos animais tem aqui? É, Tyson Ah, tá, você tá gostando, então? Vem cá Oh, Tyson, soltou o brinquedo Não, não Aqui, calma Guarda a florestal, LB, dá o brinquedo pra ele Presta atenção aqui Olha, olha Tyson, calma Calma, agarra o brinquedo Isso, boa Ai, tá, assim tá bom Isso mesmo, isso mesmo, Tyson Muito bem, calminha, fica calmo Olha só, Tyson, todos esses animais aquáticos Isso, não é legal Oh, ele perdeu o brinquedo de novo Ai, não, ai, não O brinquedo, ai, meu boné caiu Meu boné, meu boné, rápido Peguei pra você Pega meu boné no chão, cara Dá meu boné aqui Coloca direito Ai, coloca Pronto, pronto Tá, espera aí, ainda não dá certo Não consigo olhar agora Para, Tyson Eu acho que agora melhorou Tyson, aqui Guarda a florestal, LB Eu tô morrendo de fome Ai, Tyson Olha, eu acho que eu vi uma caminha ali Olha o que tem aqui Descansa, fica à vontade, Tyson, vai Olha a caminha de folhas mais gostosas, né? Isso, Tyson, isso aí Pronto, Tyson, pronto Relaxa Fica calminho, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui, calma Tudo bem, tudo bem Fica calminho Isso, que gostoso, né? Isso, menino Ai, que gostoso Olha o Tyson, isso Dorme, a gente vai Comer e você não sai daí, tá bom? Fica aí, hein? Tchau Tchau O Tyson dá um trabalhão, não dá? Então, deixa eu te falar Eu tô com fome E eu trouxe um lanchinho pra gente, beleza? O que você quer comer? O que você acha de... Um salaminho, hein? Muito bom, né? É por isso que eu pus o Tyson pra dormir É impossível comer um salaminho com um dinossauro no seu colo, né? Tô satisfeito Depois você comeu o resto Ok Beleza, vamos lá Tá Tyson Tyson? 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 O que a gente vai fazer, cara? Tá vendo algum dinossauro aqui? Tá bom A senhora vai ficar brava Eu sei que ela vai ficar A gente está em sérios apuros sauros O que a gente vai fazer? Ah, já sei, já sei, já sei O que? O novo aplicativo O que? O Dino Tracker Ah, então, deixa eu ver Muito bem Vamos ver se a gente acha o Tyson com o Dino Tracker, beleza? Beleza Eu sei que ele ainda está em testes e tal Mas eu acho que vai funcionar Vamos Vai, Tyson Aparece Cadê você? Cadê você? Peraí Acho que eu vi ele Tá perto dos brinquedos inflados Beleza Bora pegar o Tyson Calma, calma Ok Esses são os brinquedos inflados Foi bem aqui que apareceu Uma bolinha no radar do aplicativo Não é? Mas ele sumiu Não está no radar Tá vendo o Tyson em algum lugar? Espera um pouquinho E se ele estiver lá dentro? Mas por que o Tyson entraria ali? Então pula, pula O que? Pula, pula Mas é ele bem Cadê você? Ei, cara Ei, guarda florestal, ele bem Eu não acho que o Tyson está aqui Tyson? Tyson, estou indo Ah Uh 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 Tyson Ele não está aqui dentro Vem, vamos procurar ele Beleza Guarda florestal, LB Vem logo Certo Vou ver o aplicativo Peraí Vamos ver seu aplicativo Mostre onde o Tyson está Ah, que beleza Vamos ver Aqui, vem aqui Olha só Cotirano-sauro Rex Põe um deles Vamos logo Vai LB Essa é a entrada principal Do Jurassic Quest O Tiranossauro está aqui do lado E a gente já vai achar o Tyson Beleza? Já é Vamos lá Olha, o Tiranossauro Rex Beleza Vamos ver se o Tyson está por aqui Tyson, você está por aqui, Tyson? Peraí, Tyson, você está aí dentro Abre a boca do Tiranossauro Abre a boca do Tiranossauro Você está aí dentro Você comeu o Tyson? Ei, vem Tyson Aonde? O espinossauro? É, vamos lá Oh, tá bom Oh, olha só É o espinossauro mesmo Ele é gigante Beleza Então, você viu o Tyson por aqui? Eu vi, Tyson Tyson, ele é nele Tyson, cadê você? Ah, não Oh, é mesmo É o brinquedo do Tyson, não é? Caramba Então o Tyson estava aqui Está vendo o Tyson em algum lugar? Não sei Vamos ver Tyson A Starart Safari vai chegar a qualquer momento A gente vai levar a maior bronca das nossas filhas Ah, eu já sei Nossa, que esquecido Vou usar o Dino Tracker para ver Aqui Nos dinossauros para montar Ei, aquele estimão está aqui Corre, vamos para lá antes que ele chuma de novo Sebo nas canelas Pronto, pronto, aqui Certo Aqui estão os dinossauros Foi aqui que a bolinha apareceu Tá Tá bom Quer subir um desses aqui? Não estou vendo o Tyson em lugar nenhum Mas você tem que ver ele lá de cima Isso, se você subir nele Talvez dê para ver o Tyson em algum lugar E aí, LB, está vendo alguma coisa daí? Ainda não Onde foi parar esse dinossauro? Eu estou preocupado Eu vi alguma coisa na loja de lembranças Então vamos ver se ele está por lá Beleza, LB Chegamos na loja Cada um para um lado para procurar o Tyson Vai por ali, eu vou por aqui Nossa, que legal Uma mochila Gostei Aparece, Tyson Olha, é um megalodonte Ah, o que mais? Tyson, você está aqui Ah, droga Qual é, Tyson? A Sarah Safari vai ficar brava Tudo por sua causa, Tyson E aí, LB? E aí, você achou? Achou? Você achou o Tyson? Não? Espere um pouquinho O que é isso? Um tiranossauro inflável? Ah, é sim Eu comprei ele na loja Com o meu dinheiro Um tiranossauro, hein? Ei, espere um pouquinho aí Ah, essa é só essa mochila Uma mochila do megalodonte? Caramba, o que mais você comprou? Cara, a gente não tem tempo para isso Está na hora de a gente voltar Para a exposição dos Oceanos Antigos Porque ela está lá para estrear A qualquer minuto A Sarah Safari vai estar lá E a gente vai ter que explicar Como perdemos o Tyson Isso está parecendo um pesadelo, não é? Tá bom, vamos lá Cara, o que a gente vai fazer, hein? Pois é, eu também não sei Está vendo a Sarah Safari por aí? Não Ela está ali Ela está bem ali Ela está vindo para cá O que a gente vai fazer? Onde será que o Tyson está? Droga, me fala o que? Onde está o Tyson? O que? Eu também não sei onde ele está O que a gente vai fazer? Será que dá para enganar ela com o boneco? A gente pode tentar É o Tyson É ele mesmo Bem atrás do Quetzalcoatlus Nossa, que alívio Ele está com os guardas florestais Aaron e LB Mas onde eles estão? A Sarah está vindo aí E como que a gente vai fazer Para pegar o Tyson Sem a Sarah ver a gente? Deixa eu pensar O que foi? Deixa comer Deixar com você? Você tem um plano? Tá bom, qual é o plano? Eu te extrai Ah, tá Como vai fazer isso? Não se preocupa Só deixa comigo Tá, ela está quase aqui Distrai ela Eu vou pegar o Tyson, tá bom? Vamos lá Ah, olha eles ali Oi, LB E aí? Oi, Sarah, Safai Olha o meu tiranossauro Nossa, é um tiranossauro inflável? É, é o Bob Mas cadê o meu tiranossauro? É, você não quer o Bob? Se eu quero o Bob? Não sei Bom, onde eu consegui? Tyson, vem aqui Tyson, vem aqui, Tyson Vem aqui Beleza, mas cadê o Tyson? O que mais? Que mochila legal Isso é um megalodonte? Isso, um megalodonte Bem tropical Adorei a mochila Oh, achei você, rapaz Eu vou te pegar, Tyson Ah, e cadê o Tyson? Eu deixei ele com você Ah, ele... Ele está com o guarda florestal Ah Tá malhada nesse tiranossauro Que eu comprei na loja com ele Nossa, adorei Ai, que legal A boca dele abre Nossa, parece que é o Tyson Que legal Eu gostei Então, o guarda florestal Aaron Está com ele? Isso Tá, então ele está bem Isso Vem cá, Tyson Ah, que bom Deixa eu te perguntar Que tipo de dinossauro é esse? Bom, ele é um carnívoro Ah, carnívoro Tá Deixa eu ver É um Alberto-sauro Não sei, estou perguntando pra você Ah, tá bom Então é um Alberto-sauro Tenho certeza, é esse mesmo? Valeu Te peguei É, é esse mesmo Eu sou especialista em dinossauros Agora, só pra ter certeza Deixa eu perguntar de novo Vocês estão com o Tyson Não são? Peguei, peguei ele Ah, é porque está parecendo Que está tentando me distrair Por algum motivo Não, mas parece que o guarda florestal Aaron Está atrás de você Correndo atrás do Tyson Porque a gente perdeu ele Não, de jeito nenhum Que bom Eu confio em vocês Vocês são guardas florestais Não, olha ele Oi, Sarah Olha ele aqui Chegamos Que bom que tomaram conta dele Meu amor Seu dia foi bom? Foi Se divertiu bastante É Beleza Quer pegar ele de volta? É, claro LB segura pra mim Dá suas coisas pro LB segurar Pra você pegar o Tyson Ai, menina Prontinho Está entregue O dinossauro mais bonzinho Você não é meu amor Pronto Foi muito divertido Não foi, LB? Passar o dia todo com o Tyson Não é? É, também que você curtiu o dia Ah, sim Não tivemos problema nenhum Não é? Que bom Daqui a pouco a gente vai pra estreia Dos Oceanos Antigos Então a gente já se vê Tá bom Tchau, Tyson Vem comigo, Bob Ei, guarda florestal LB Finalmente a gente está na exposição inédita Dos Oceanos Antigos do Jurassic Quest Vamos conferir a exposição Nossa, olha que legal Olha o tamanho desse Amonite Nossa, é gigante É muito grande É cheio desses tentáculos Ele vai te pegar Ei Ei Eu estou ouvindo a sua voz e a minha Mas eu acho que somos nós dois Vamos dar uma olhada Nossa, olha só Olha só Todas as informações do animal passam na tela Mas sabe quem está falando? O guarda florestal Aaron e o guarda florestal LB Olha eu aí É o guarda florestal eu A gente se juntou com a Jurassic Quest Pra fazer os vídeos de aventura Como apresentadores da exposição Oceanos Antigos Quando você anda pela exposição Os guardas Aaron e LB fazem a apresentação Vamos lá conhecer o resto das criaturas marinhas Tchau, LB Tchau, Aaron Nossa Nossa Dá só uma olhada nesse monstro Parece até uma piranha Olha esses movimentos São bem realistas, né? Nossa, olha ele balançando o pescoço Ah, é, bastante realista, não é? Eu acho que esse é um plesiosauro Mas eu não tenho certeza daquele Vamos perguntar pra nós mesmos Nossa, que legal Uma tartaruga gigante antiga, não é? Por maior que ela seja Ela não chega nem aos pés do megalodonte Nossa, olha esse Acho que ele está se mexendo Nossa É tipo um tubarão gigante pré-histórico Tipo um tiranossauro rex nos peixes Ei, vamos lá na lateral pra ver como ele era gigante Nossa, olha Nossa, olha só Ele está abrindo a boca Olha que grande Ele vai te comer, hein? Certo, olha só agora Olha as nadadeiras Estão se mexendo Cara, esse peixe é gigantesco Olha o tamanho dessa cauda Eu não acredito no tamanho desse peixe Essa é a maior criatura marinha que a gente já viu na vida, não é? É Olha lá, olha lá, o que será, o que será, será um ovo que encontrei aqui Seria de um crocodilo ou de um T-Rex, seria de um lagarto, vamos ver de quem é Ovos que quebrando, o que temos aqui, diferentes tamanhos e formas, prontos pra eclodir Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ou até mais Ovos que quebrando, ouça o rugir Ovos que quebrando, que quebrando, ovos que quebrando, ouça o rugir Como eles brilham, como eles brilham, já vão eclodir, falta pouco Preste atenção para o barulho ouvir É muito emocionante, uma surpresa especial, o nascimento de um bebê dinossauro Que legal! Ovos que quebrando, o que temos aqui, diferentes tamanhos e formas, prontos pra eclodir Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ou até mais Ovos que quebrando, ouça o rugir Ovos que quebrando, que quebrando Ovos que quebrando, ouça o rugir 43 minutos antes Oi, meus bebês Espero que estejam bem longe de confusão Eu tenho que cuidar desse ovo aqui Agora, por que você não racha, hein? A história moderna da paleontologia Você pode escavar? Posso te ajudar, guarda florestal, Asher? Pode sim Será que você pode me emprestar um dos seus livros? Ah, isso é ótimo! Que legal você demonstrar interesse em ler Vejamos Nós temos a história moderna da paleontologia Você pode escavar contos de um caçador de fósseis Ah, isso é ótimo! Isso não me importa muito Só preciso deles pra andar por cima da lava Andar por cima do quê? Só pode estar brincando Guarda florestal, Bela Vem dar uma olhada Tô indo Espera, cuidado com a lava Eu vou me arriscar Obrigada Parece uma rachadura pra você? Não sei dizer Será que é falso? Pode ser Ou um truque do mestre dos dinossauros Queria que tivesse um jeito de descobrir Por que não ligam e perguntam? Vocês estão olhando assim pra mim porque eu tô em cima da mesa Ou por causa do que eu disse? Os dois Se bem que... Não tá pensando... Eu tô sim O que o guarda florestal Orson diria Acho que algo tipo... Eu não confiaria no mestre dos dinossauros nem por um segundo Foi uma ótima imitação Valeu Mas não vamos incomodar o Orson nas férias dele Aposto que ele tá se divertindo como nunca Mas que tédio Ou não É difícil de dizer Todos concordamos que ligar pro mestre dos dinossauros é uma ideia ridícula Certo? Certo Até porque... Como a gente conseguiria falar com ele? Fácil Ah sim Alô, Arexa? Sim, guarda florestal Asher Como posso te ajudar? Liga pro mestre dos dinossauros A gente quer perguntar uma coisa Ligando pro mestre dos dinossauros agora Foi mal, o telefone novo Quem é, hein? O quê? Guardas florestais? Vocês ligaram pra mim mesmo? Pior que nós ligamos Não se preocupa Isso é estranho pra gente também Olha, eu tô... Extremamente incomodado com a ligação O que que houve, hein? O nosso ovo dourado não tá rachando E a gente quer saber se tem mesmo um filhote lá dentro Ou... Ou se é um dos seus truques de novo Não, infelizmente não é um dos meus truques Mas... Eu sei que vocês não vão acreditar em mim Mas reza a lenda que Se você colocar um ovo no centro de uma dino espiral mística Você vai... Peraí Só um minutinho O que ele tá fazendo? Alô, aqui é o mestre dos dinossauros Ainda somos nós Ah, foi mal, desculpa Onde é que eu tava? Ah, é Se você colocar um ovo dentro do centro de uma dino espiral mística Um dinossauro formado irá surgir Dentro do ovo Isso parece bem fácil Olha, você que tá falando isso Mas primeiro, você deve completar três desafios Atravessar o lago de fogo Fazer reverência para o petenossauro guardião E... Competir quem pisca primeiro com o estegossauro Qual é? A gente não acredita Foi mal Tudo bem Descubram por conta própria Porque... O que de pior pode acontecer? Eu não gosto do som dessa risada Pois é a única que eu tenho Peraí, vocês que me ligaram Dá licença Já sei Acho que sei de que lugar ele falou Tem uma clareira ao norte do domo do petenossauro Pode ter uma formação de espiral de pedras ali Essa é de longe a coisa mais louca que a gente já fez É Bom, guardas florestais Vamos levar o nosso ovo em uma viagem de campo para a Dino Espiral Mística Guarda florestal Orson É o Orson Oi, guardas florestais Aqui é o guarda florestal Orson Bom, acho que como não estou a serviço agora Vocês podem me chamar de... Pensando bem, quero que ainda me chamem de guarda florestal Orson Oi, achei que você estava de férias E eu estou Mas queria falar com vocês Ver como vocês estão Por quê? Do que ficou sabendo? Desculpa, como assim? Sendo sincero, eu estou entediado Tão entediado que estou pensando em ligar para o mestre dos dinossauros Para ter um pouco de emoção Consegue imaginar? Que coisa ridícula Isso é tão ridículo Bom, eu já vou indo Guarda florestal Orson Câmbio e desligo Eu sei, eu sei Não posso falar que estou passando as minhas férias na fazenda T-Rex Eles vão achar que eu sou louco Querem um pouco? Espero que seja a coisa certa A gente já volta, bebês Escher, você vem? Vou Tenho que levar a mochila? Não, estou com a minha Vamos lá Tá bom Cuidado nunca é demais com a lava Esse é o rio do Raptor Mas está seco há muito tempo Se querem saber Não parece ter fogo Espera É um petinossauro Ele está guardando o caminho? Não parece ser isso Quem sabe a gente consegue passar O mestre dos dinossauros mandou reverenciar Que tal uma saudação? Uma reverência, então Como a gente vai passar por esse cara? É a competição de quem pisca primeiro Deixa comigo Eu fui a campeã da competição de quem pisca primeiro da minha escola Quinze minutos depois Ganhei! Ganhei! Isso! Eu ainda manjo Até mais! Mandou bem, Maisy É, mandou muito bem, guarda-florestal, Maisy Ah, você está bem? Tô É só que Acho que os meus olhos ficaram meio secos Nossa, não acredito que a Dino Espiral existe mesmo E muito menos que o mestre dos dinossauros falou a verdade É, e sobretudo, menos o Lagos de Fogo, pelo que parece Bom, tecnicamente não é uma espiral Tá mais pra um labirinto Vamos! Eu me sinto boba fazendo isso É impossível a versão adulta do dinossauro novo aparecer Quando a gente colocar o ovo no centro da espiral Não tem base científica nisso É, pelo menos a gente está se divertindo juntos Eu sabia É só mais um truque do mestre dos dinossauros Olha lá! Viu? Funcionou Calma aí Só porque um triceratopo apareceu agora Não significa que tem um filhote de triceratopo dentro do ovo Ai meu Deus, é o filhote mais fofo que eu já vi Caramba, acho que a gente julgou mal o mestre dos dinossauros Esse lugar continua meio bizarro Vamos levar o nosso filhote de volta pro quartel general A gente já vai pra casa Vamos por aqui A gente tem que sair pelo mesmo lugar que entrou É assim que as dinossauros funcionam É, isso faz sentido Ai, santo dinossauro Nossa, o chão é lava mesmo Eu treinei pra isso a minha vida inteira A tarde toda pelo menos Eu não acredito que o lago de fogo é real E a ponte sumiu Continua Ai não, o raptor tá vindo aí Beleza, parece que tá tudo certo Socorro, guarda florestal Guarda florestal, o que aconteceu? Por que você tá sinhado? Tinha um raptor lá fora e ele tava me caçando E eu consegui escapar e... Nossa, que bom que você escapou Esses raptors de tiranossauros estão por aí Depois que o mestre dos dinossauros Deixou eles quebrarem a proteção do cercado Claro que eu também ajudei um pouco Mas as coisas estão uma loucura por aí Ei, o que você fez? Eu tava conferindo nossos estoques Pra ver se é possível A gente ficar aqui na fazenda T-Rex Enquanto tá cheio de vírus lá fora Como assim? Tem um vírus solto lá fora Que deixa algumas pessoas muito doentes Nós temos que nos cuidar Pra gente não pegar Porque senão podemos passar o vírus pros dinossauros É perigoso E até fecharam a escola dinossauro Pra garantir a segurança da gente E os médicos tão pedindo pra gente ficar em casa Pra não pegar e nem espalhar o vírus Então, quanto tempo a gente vai ter que ficar no quartel general, hein? A gente ainda não sabe por quanto tempo Porque os cientistas estão fazendo pesquisas Pra tentar matar esse bicho Mas talvez demore um pouco Então a gente vai ter que segurar as pontas Ah, tá Então, me fala como que a gente faz pra não pegar o vírus Ótima pergunta Existem algumas medidas muito importantes Tipo o procedimento certo pra espirrar e tossir Você nem sabia que existia um procedimento pra isso, né? Eu não É assim que se faz Um, dois, três Desse jeito, viu? Tá, eu vou tentar É isso aí Perfeito Assim mesmo, cara Isso aí Esse você já sabe Outra medida muito importante É lavar as mãos Com frequência Por vinte segundos Uh, por vinte segundos? É A gente abre a torneira Pega o sabão E conta até vinte Ou então canta parabéns pra você duas vezes, beleza? Parabéns pra você Nesta data, querida Muitas feiras Não Foi Eu tenho uma ideia muito melhor que essa Você tem uma ideia melhor? Conta pra mim E se a gente cantar uma música de dinossauro? Tipo a música da Fazenda T-Rex Ah, é? Canta um pedaço de vinte segundos Tá, então vem aqui e lava suas mãos Eu vou cronometrar, beleza? Tá preparado? Agora Na Fazenda T-Rex é onde eu quero estar Tem criaturas por todo lugar É onde eu quero estar Na Fazenda T-Rex tem dinossauros divertidos E posso ouvir os seus fugidos É onde eu quero estar Tá pegando o jeito, hein? É onde eu quero estar É onde eu quero estar É, deu exatamente vinte segundos Ok, maravilha, beleza Então você aprendeu Boas medidas de higiene, certo? Beleza, vamos sentar e ver o que a gente vai fazer Maravilha Foi um ótimo treinamento de práticas de higiene É, mas e se ainda assim a gente pegar? Ah, bom, acho que até possível Mas os médicos estão dizendo que grande parte Dos que pegarem não vão ficar muito doentes Ah, entendi A gente vai ficar bem, mas olha só Vamos ter cuidado porque as pessoas mais velhas podem ficar muito mal Então vamos cuidar dos dinossauros Porque eles têm 65 milhões de anos São muito velhos E a gente não quer que eles fiquem doentes Então vamos lavar bem as mãos Que vai ficar tudo bem Tá certo Mas é importante não entrar em pânico É mesmo Então, o que a gente faz agora? Boa pergunta Eu não tinha pensado nessa parte Pera aí Oh, já sei Por quê? Eu tive uma ideia Vamos dar uma olhada ali Dá só uma olhada nisso Vamos usar isso aqui Que tal? Um saco? Vamos usar isso É, esse saquinho aqui O saquinho e esses espetos de churrasco O que a gente vai fazer? Um churrasco de saquinho? Não, 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 não Pera aí Agora escolha um desses corantes de comida Deixa eu ver Esse roxo Que tal? Certo, boa escolha Beleza, tá ótimo O que a gente vai fazer? Vamos fazer um experimento, hein? Tá bom, vamos lá A gente precisa de água Água? Então vamos usar essa mangueira aqui Beleza? Beleza Isso, pega ela Por favor Cuidado com esse negócio aí, cara Deixa eu ter a pra Então, a gente vai ter que colocar água aqui dentro do sal Vai, põe aí Pronto Eu devia ter ficado mais devagar Acho que assim tá bom Você tá com um corante, né? Tô Toma cuidado com isso Se manchar, não sai Ah, é Já abriu? Pinga duas gotas aqui Pronto Tá bom, beleza Agora Ah, é Parece até suco de uva, não é não? É Agora chacoalha, beleza? Isso aí, isso aí Beleza Chacoalha mais Isso Pronto E aí, tá preparado? Tô O que você vai fazer? Eu Eu vou enfiar esse espeto dentro do saco Não Ele vai Ele não vai vazar Claro que vai Não, não vai Fica olhando Vamos lá Não, não faz isso Viu só? Atravessou inteiro Peraí, deixa eu ver Como é que pode? Aqui Quer tentar fazer? Quero, quero Coloca esse aqui Isso aí, viu? Peraí Se a gente colocar Eu vou colocar um assim Inclinado pra cima Deixa eu tentar Pronto Olha só, entrou Nossa Olha aí Peraí, sobrou um espeto aqui Beleza? Ah, peraí Agora ele tá na atmosfera Na atmosfera Calma Isso aí, isso aí Isso mesmo Perfeito, né? Demais Então Quer saber por que ele não vaza? Por quê? Porque esse saco é feito Do que a gente chama de polímero Entendeu? Polímero É o tipo desse plástico Todas as moléculas São ligadas numa fila Bem longa Parece um espaguete Mas é bem pequeno Nossa, quem? É tipo um prato de macarrão E a gente coloca o espeto Entre todos esses fios de espaguete Caramba Entendeu? Eles fazem um tipo de vedação E ele não vaza Ah, tá Mas a gente fez um buraco Então quando tira Olha o que acontece Vamos pra lá Eu não quero fazer isso aqui No nosso fio O que acontece? Beleza Quer tirar um dos espetos? Quê? Ah, é Agora a água tá vazando Por quê? Ah, não É porque a gente deixou um buraco Entre os espaguetes Agora o último Acabou Então, esse experimento Foi bem legal, não foi? Mas não sei por que Isso me deixou com fome Com fome? Ah, não se preocupe Eu deixei tudo pronto Na dispensa da cozinha Vamos pra dentro Pra comer alguma coisa Corre, corre Beleza Dá uma olhada Vamos ver Nossa dispensa Tá cheia de feijão Que tal? A gente tem um estoque De feijão Pra passar a quarentena Na fazenda T-Rex A fazenda T-Rex Vai ficar um fedor Do caramba É, talvez você tenha razão Dá uma olhada É o miúdo O miúdo? O filhote de apatossauro Ah, eu esqueci de alimentar Os filhotes dos dinossauros Hoje Ah Tá bom Vai ser difícil alimentar eles Durante esse tempo É Vamos lá pra fora Pensar no plano Vamos pra fora Tá, guarda florestal LB Vamos alimentar esses filhotes Antes que eles surrem Vamos Não, pera Peraí, o que foi? Você que falou pra gente Não se aproximar dos dinossauros Pra não passar o vírus pra eles, não é? É verdade Pode dar problema Eu não acho que a gente tem o vírus Mas tá certo Não vamos passar pra eles Tive uma ideia Qual? Vamos manter dois metros de distância deles Mais ou menos da ponta do... Do meu dedo pro outro Isso dá uns dois metros Então vamos manter essa distância Que assim a gente não passa nada pra eles Tá bom, LB? Peraí Assim vai ficar bem mais difícil de dar comida Ah, é verdade Vai ficar bem mais difícil de dar comida Se a gente não pudesse aproximar dos dinossauros Ah, e agora Agora a gente precisa pensar num plano Deixa eu pensar Eu tenho uma ideia Qual? E se a gente alimentar os filhotes dos dinossauros Bem aqui? Onde? No quartel general Isso Tá bom, pode ser Ah, já sei Vamos pegar esses baldes Ah, boa ideia Pôr a comida neles E aí a gente coloca eles aqui Desse jeito Vamos fazer o canto da comida pra eles comerem à vontade Põe esses baldes aqui Pronto, isso Beleza Assim eles vão poder comer nos baldes Espera um pouquinho Espera um pouco aí O que foi? Como que a gente vai trazê-los pra cá pro quartel general? Ah, eu não tinha pensado nessa parte Ah, já sei, já sei O que? Olha aqui São as iscas de dinossauro que a gente estava criando Boa Você sabe que eles adoram correr atrás de coisas que brilham, né? Então vamos ver se a gente traz eles pra cá É, vamos lá Vem, vamos lá Tá vendo algum dinossauro por aí? Caramba, cara Cuidado com esse negócio Beleza Tem uma tempestade vindo aí Vamos achar logo esses bebês Essa não É uma bifurcação O que a gente faz? Pra onde eles devem... A tempestade tá chegando A gente precisa achar os filhotes E atrair pros baldes antes da tempestade chegar Na chuva é impossível Deixa eu pensar O que a gente faz? A gente só tem uma coisa a fazer O que? Você vai pra aquele lado E eu vou pro lado de lá Tá bom A gente vai encontrar os filhotes Vamos lá Beleza Se prepara Vem cá, filhote de dinossauro Vem cá Vem cá, vem Você tá por aqui? Achei É um Raptor Vem cá, Raptor Vem cá, eu sei que você quer vir Vem Vocês precisam comer antes da tempestade chegar aqui, tá? Tá vendo isso? Tá quase chegando Daqui a pouco ela começa Ai, a chuva vai ser forte Oh, olha Encontrei É um filhote de triceratum Vem cá, rapazinho Oh, Raptor Olha, dá só uma olhada aqui, dá? Vê só o que eu tenho Olha esse brinquedinho Não, não Pra cá, desse lado Vem Vem cá Isso Isso, me segue Olha, fica olhando Isso, vem cá Vem Eu sei que você quer me seguir até o quartel-general Isso, vamos lá Continua Não, não, não Pra cá, pra cá Não, não Não perde Não perde o foco do meu brinquedinho brilhante, beleza? Vem, amigão Vamos lá Vamos correndo Vem, triceratum Vem Vem, Raptor Vem, corre, rápido Se esconde, se esconde Vai, estão vindo, estão vindo Tá, tá Estão chegando É, olha eles chegando Pois é, funcionou Funcionou Foi, corre, fecha a porta Eles entraram Vou lá Muito bem, LB, nós vamos subir esses morros aqui numa caça aos ovos de Páscoa Que legal Legal, você quer usar o balde do Homem-Aranha ou o balde do Batman pra guardar os seus ovos? Homem-Aranha Do Homem-Aranha? Beleza, eu fico com o do Batman Vamos ver quanto ovo a gente acha Vamos lá Achei o primeiro ovo Que legal, é um ovo verde O que que tem dentro? Que legal, é da Patrona Canina, né? Não é um pacote surpresa É um boneco do Rubble Quer abrir agora? Beleza, prontinho É o Rubble, olha só Coloca no balde e procura outros ovos, beleza? Legal, é um ovo azul Nossa, esse é bem maior do que o outro, não é? Aham Vamos abrir Isso, pronto Ai, que demais Essa é uma cabecinha dos Vingadores Ele tem uma molinha Olha, putz Hum, acho que eu acabei quebrando Você encaixa a mola aqui Coloca ele na mesa Empurra ele pra baixo Pra ventosa grudar E aí Uvo, ele pula Ah, olha só, achei um Achei um ovo vermelho do Homem-Aranha Vamos ver o que tem dentro Ah, é doce É mesmo Hum, eu acho que é um azedinho Quer dividir comigo? Deixa eu ver o outro Ah, é bala de goma E esse aqui é o azedinho Os dois são do Homem-Aranha Qual você vai querer? Ah, vou querer o azedinho Azedinho? Pronto A gente vai se encher de açúcar Hum Hum, hum Bom pra caramba Hum Vamos procurar mais ovos, LB? Vamos Vamos lá Nossa, dá uma olhada nesse ovão verde Legal Que legal Esse você tem que abrir sozinho Vai lá Prontinho Que demais O que é isso? É um... É... É cabeça de cocô? O que é cabeça de cocô? Eu acho que é um jogo É um jogo? Tá bom Tá bom, vamos abrir Quero ver como se joga Esse cabeça de cocô Olha só Tem uns montinhos de cocô aqui Que legal Eu acho que é tipo um capacete Isso, pronto Tem que amarrar no queixo Bem direitinho Ficou legal, hein? Eu acho que é pro cocô não cair Tá parecendo um daqueles pilotos de avião, sabe? De antigamente Muito bacana Pronto, agora joga o cocô na sua cabeça E aqui tem uns pontos Aqui é 200, 50 O resto é 50 Vamos lá Pronto Ah, eca Que nojo Ai, errei O cocô caiu no mato Ah, ele não tá... Tá descendo Olha só, o cocô rolou Tá pronto? Ai, eu não sei jogar cocô Deixa eu tentar de novo Vamos lá Mais uma vez Eca, cabeça de cocô Deixa que eu pego o que caiu Ah, cocô Pronto, achei Tá ok, quer jogar em mim agora? Quero jogar cocô em você Beleza, beleza Pronto, minha vez Eu tô pronto pro seu cocô Manda ver Esse também desceu um morro Acertou? Nossa, eu acho que acertou um de 200 agora É, é sim Ups Hum, esse também Ai, ai, quase caí Meu Deus do céu Foi muito longe Ah, foi forte demais Nossa, você quase deixou passar esse ovo de prata Pode abrir É um bonequinho de silicone Bonequinho de silicone das tartarugas ninja Olha que legal Espreme bastante pra ver Deixa eu ver se ele gruda na ova Beleza Ah, não Ai, que legal Ah, ele grudou no barro Ele gruda na natureza Olha só, eu achei mais um ovo aqui Esse aqui é azul claro É alguma coisa de Operação Big Hero Aqui tem um laço E... Olha só É uma bolsa É tipo uma bolsa pra você guardar dinheiro Seu documento, sei lá Então, aqui tem o Iro Amada e o Baymax Ei, olha só Tem outro ovo do Homem-Aranha aqui Que legal E tem mais um ovão amarelo Vamos abrir o do Homem-Aranha primeiro Não sei o que é isso Eu acho que é bala soft É uma bala E ela veio com um anelzinho pra você colocar no dedo Certo, agora vamos ver o que tem nesse ovão gigante aqui Ai, não tá querendo abrir Ai, abriu Que legal Um pacote surpresa da Matchbox Prontinho Nossa, olha só É um tanque Olha que tanque legal, cara Muito bacana Eu adoro o tanque É bem legal, tem até rodinha Adorei a surpresa Certo, mais ovos Nossa, eu vou dar uma volta no mundo inteiro com esse açúcar todo Nossa, esse aí é até meio transparente, né? Vamos ver o que é Opa Parece uma caixa surpresa dos Minions O que é isso, Mega Blocks? Certo Vamos montar o Minion rapidinho Olha só, é um Minion das cavernas, feito de Mega Blocks Você sabe o nome dele? Eu também não sei Acho que é Stuart Pessoal lá em casa, se vocês souberem, pode falar nos comentários Nossa, olha esse ovo É um ovo dourado E tem esse meio transparente, verde água ou azul claro Esse aqui tem doce, vamos guardar pra depois Não sei O que será que tem desse? Deixa eu ver Nossa, Star Wars O Despertar da Força Parece que é uma plaqueta dessas de pôr no pescoço Quem é esse aí? Você viu o filme? Beleza? Quer colocar no pescoço? Tá bom, vamos colocar Valeu, beleza Agora você tem uma plaqueta Vamos ver se tem mais ovos por aqui Olha lá, um ovo amarelo Beleza, ele é transparente, então dá pra ver É do Divertidamente Quem é? Ah, é o Medo E o Lançador do Homem-Aranha Por que colocar os dois juntos? Será que você tem medo de aranha? Não, atira Ah, não, tá descendo a montanha Nossa, olha o tamanho desse ovo rosa Que loucura Eu acho que é uma caneta Tá escrito Blá do lado Deixa eu ver Será que ela fala? Olha Blá, 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 blá É uma caneta que fala blá, blá, blá e solta pum Beleza, deixa eu ver esse ovo do Homem-Aranha agora Obrigado Ok, que legal, Skittles Mais doce Você ganhou bastante açúcar hoje, hein? Beleza, hein? Blá, blá, blá Eu acho que eu vi um ovo gigantesco ali pra você Bem ali Caramba, esse ovo é gigante Nossa, é muito gigante mesmo Eu vou ter que girar Consegui Deixa eu ver onde ele abriu Nossa Nossa, que legal É um Tiranossauro Rex Demais E tem uma Tartaruga Ninja também E tem outro bonequinho daqueles de mola Uma borracha de montar do Bob Esponja E um boneco do Tiranossauro Rex do Jurassic World Vamos abrir esses pacotes? Beleza, dentro do pacote surpresa do Bob Esponja Tinha uma Sandy Bochechas E tinha um Patrick Eu sou o Patrick E eu quero um sorvete Daí tinha uma outra cabecinha dessas de mola Que a gente aperta pra pular Das Tartarugas Ninja Espera aí, que dessa vez eu errei Espera aí um pouquinho Vamos lá Ai, não tô conseguindo Hum, tá difícil Já sei, pera aí Pronto Ai, pera aí É só dar uma apertadinha aqui Atenção Ai, 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 ai Hum, quase Droga, esquece E daí tinha esse Tiranossauro Rex Ele mexe o rabo E a boca, viu? Eu vou devorar o Patrick Não, eu não quero ver a comida de dinossauro Então o Tiranossauro Rex Vai comer o guarda florestal LB Olha, eles estão ali Espera, ali tem dois Orsons? Tentamos aqui E o Tiranossauro Rex Eu só amo Me Enjoy me Oh Holy Quarenta e um minutos antes Nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Volta seis casas, qual é? Muito bem, guardas florestais Enquanto a Maze e a Bella estão na missão de treinamento delas Eu preciso que a gente pense em dispositivos de dinocontrole mais seguros O mestre dos dinossauros nos deixou com dispositivos poderosos Mas muito perigosos e pouco confiáveis Mas a gente tá jogando problema com tiranossauros Ah, bom, então acho que eu vou ter que ficar com esse distintivo de conquistador de répteis pra mim Estamos dentro É assim que eu gosto Temos um espinossauro rebelde, então preciso de ideias em uma hora É muito pouco tempo Quer dizer, sem problemas, é tempo de sobra Vamos lá, amiguinho, vamos treinar Hora de brincar, vamos Vocês estão prontos pra um pouco de diversão segura? Logo esses carinhas serão maiores que a gente Tipo, muito maiores Por isso temos que treinar eles jovens E vamos começar com a captura de um objeto esférico Pega Pega a bola, Perra Vai lá pegar Vai lá, Thay Tudo bem É que talvez eles curtam Outros esportes Aí, Sam, teve alguma ideia pros novos dispositivos? Ainda não, mas elas estão vindo E esse caderno? Ah, são algumas ideias que eu tive Você fez tudo isso hoje? É, a maior parte, mas é melhor eu começar a trabalhar nos protótipos Boa sorte Tá bom Vamos mais uma vez Pega aí Esse era o último brinquedo que eu tinha Tem alguma ideia? Não, mas acho que com esse aqui vai Pato são aves e as aves são parentes dos dinossauros, certo? Então vai ser tipo uma reunião de família Tá, novo plano Olha, isso foi muito impressionante Perra, você conseguiu, você pegou Qual é a sua desculpa, mocinho? Alô, Arexa? Olá, guarda florestal Sam Como posso ajudá-la? Preciso pensar numa ideia nova pra um dispositivo Deixe-me pensar um minuto Além disso, tudo bem se eu falar que a ideia foi minha Tipo, você não precisa de um distintivo, né? Sinto muito Meus serviços estão indisponíveis no momento Tudo bem, e se a gente dividir os créditos? Tipo uma colaboração Sinto muito, meus serviços estão indisponíveis no momento Entendi Se fazendo de difícil Bom, talvez você não possa me ajudar, mas eu sei quem pode Arexa, ligue pro mestre dos dinossauros Ligando para o mestre dos dinossauros Mas lembre-se, foi ideia sua, não minha Ah, guarda florestal Sam O que eu posso fazer por você? Está pronta para voltar rastejando para mim? Quê? Não Eu preciso criar um dispositivo novo e ouvir falar que você é bom nisso Hum Você quer discutir ideias, então Me diga o que você tem até agora Ok Ahn Eu pensei numa coisa bem grande Com almofadas Para quando os dinossauros ficarem bravos, eles poderem sentar e relaxar Você está olhando para o sofá agora, não está? Não Hum Vamos fazer assim Já que eu estou muito caridoso hoje Eu vou te dar a minha pior ideia Que consegue ser dez vezes melhor do que a sua melhor ideia E aí Sam, tudo certo? Tudo Muito bem, eu vou buscar o Asher Pensa, pensa, pensa Muito bem, agora rola Você é um filhote de parasauro lobo perfeito, né? Sem sorte aí, né? É tão estranho Lá no quartel general, esse carinha adora brincar com o Asher Mas quando eu tento, parece que nem existo Talvez dependa só de entusiasmo Mostra que está muito animada em brincar com ele Tem razão, ótima dica Muito bem, amigão Vai pegar o frisbee! Não, não, nem se mexa Fica olhando, vou mostrar como se faz Pensando bem? Acho melhor continuar isso em outra hora Pega os filhotes Guarda florestal mesmo para o quartel general É uma emergência, por favor, respondam! Bela, me espera! Muito bem, Asher Vamos ouvir a sua ideia para o próximo dispositivo de Dino Controle Claro, tem um caderno novo cheio de ideias Bom, que tal nos falar as três melhores? Ah, as três melhores Tá bom Qual é a melhor forma de espantar um alossauro irritado? Isso tá parecendo uma piada Desisto Como se espanta um alossauro irritado? Ótima pergunta Eu vou mostrar para vocês Com um asteroide gigante Ele não quer ser extinto duas vezes, né? Muito bem, Asher Muito eficiente O próximo É o habito do Boom Ele faz qualquer dinossauro por perto Fazer cocô na mesma hora Espera! Certeza que funciona só em dinossauros? Ah, não tenho certeza absoluta Nesse caso, vamos guardar o habito do cocô nas calças para outro dia, tá? O rádio imitador Ele reproduz a voz de qualquer pessoa Aqui, pega! Oi, eu sou a Sam e é assim que eu falo Oi, eu sou o Orson e eu amo regras Oi, eu sou a Maisie, sou tipo uma irmã mais velha e legal E aí, o que vocês acharam? Muito impressionante, Asher Mas eu acho que a Sam também deve ter ótimas ideias Mostra pra gente, Sam Cuidado com o dinossauro Então, quando os pássaros estão comendo uma plantação Usamos um espantalho pra espantar eles, né? Então, eu criei um espantalho só pra dinossauros O espantassauro Estão impressionados ou com medo? Não sei dizer Bom, ele é mesmo assustador É igualzinho a você Ah, opa Orson falando Maisie para o quartel general Precisamos de reforços Temos uma situação com um espinossauro Presta a ficar espinhenta Ah, espinossauros Certo, guardas florestais a caminho Mas, terei que ser discreto Eu e o espinhento não nos damos muito bem O espinossauro? Uhum Ele odeia o guarda florestal Orson Espera, isso me deu uma ideia Sam, traz o espantassauro Espera, ali tem dois Orsons? Ah, temos que ir! Sam É com você Eu tô pronta Não Não Aí, espinhento Aqui é o seu velho amigo Orson Você não é tão durão assim É, você me ouvir O que vai fazer, hein? Olha, funcionou mesmo Eu não estava muito confiante Aí, Escher, pode me emprestar esse seu brinquedo? Claro Tá legal, vamos sentar mais uma vez Aí, Itai Pega Caramba, como sabia que ia funcionar? Eu percebi como o Escher e o Itai são próximos Acho que cada filhote de dinossauro tem o seu humano favorito Ah, Perra, então eu sou sua favorita? Sam, pelo seu espantasauro bonitão e bem vestido Eu te concedo o distintivo de conquistador de répteis Mandou bem, guarda-florestal, Sam Foi uma ótima ideia E, Escher, por melhorar a ideia da Sam e ajudar a salvar o dia Eu te concedo o distintivo de titã do trabalho em equipe Uau, valeu Eu queria acrescentar que o Escher teve várias ideias ótimas como... Ei, pra que serve esse apito? Não! Um T-Rex Natal a todos Um T-Rex Natal a todos Um T-Rex Natal a todos E um Dino Ano Novo Um ano com os guardas Aventura sem fim Apesar dos perigos Vamos nos divertir Um T-Rex Natal a todos Um T-Rex Natal a todos Um T-Rex Natal a todos E um Dino Ano Novo Nosso time do Parque do T-Rex Deseja um Feliz Natal E Ano Novo a você Um T-Rex Natal a todos Um T-Rex Natal a todos Um T-Rex Natal a todos E um Dino Ano Novo Nosso time do Parque do T-Rex Deseja um Feliz Natal E Ano Novo a você Vem aqui Devagar Vem cá Vem cá Ai, 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 ai Certo, guarda florestal LB Falta pouco pra gente Chegar no curral do Raptor, tá bom? Tá bom Vamos checar se o portão tá trancado Daí a gente volta pro QG-Sauro Mas tem que ser rápido Porque tá escurecendo Beleza Uh, olha eles aí Guarda florestais LB e Jay Tá na escuta? Nossa Na escuta, guarda florestal Aaron Eu vi que vocês estavam caminhando perto do Perto do curral dos raptores Se preparando pra fechar Então eu achei que era hora de contar Que eu deixei uma surpresa de Páscoa aí pra vocês Beleza, a gente vai procurar Eu até ajudaria vocês a procurar Mas eu ainda tô me recuperando da lesão que eu sofri Aquele dia tentando descer o pterodátiro da árvore Ele mordeu meu braço Eu caí e machuquei meu joelho Então acho que eu vou ficar por aqui numa boa Divirta-se Pode deixar Câmbio e desligo Molenga É, eu escutei, tá bom? Molenga É você, tá? O que será que é guarda florestal LB? Não faço ideia Pra onde a gente vai? Eu prefiro a esquerda Usa seu binóculo pra ver se encontra alguma coisa por aí Boa ideia Viu alguma coisa? Dá uma olhada em tudo Não, não tô vendo nada Talvez pra esse lado Dá uma olhada pra cá Eu vi alguma coisa O que? É dourado O que? É, parece um ovo dourado É sério? É Tá por aqui O que foi isso? Se esconde atrás da árvore Tá parecendo um dinossauro É Mas não deveria ter um aqui agora Vê se dá pra ver com seu binóculo Dá pra ver? Sumiram O que? Os ovos Todos eles? É Todos eles Os ovos, o cesto, tudo? É, tudo mesmo Peraí Acho que eu tô vendo uma trilha Uma trilha? É, de ovos Certo, isso me deu uma ideia Um dinossauro levou os ovos, né? Eu sei como distrair ele Mas eu tenho que buscar uma coisa no queijossauro Enquanto você recolhe os ovos Toma, pega minha mochila Dá o binóculo Tá Você tem que pegar todos os ovos Tá bom Mas fica longe do dinossauro, tá bom? Tá Quando tiver pegado todos Você me chama pelo walkie-talkie, tá bom? Beleza Beleza Mas toma cuidado, tá? E fica bem longe desse dinossauro Entendeu? Eba, quanto ovo! Uhul Vou recolher Uhul Um ovo do Homem-Aranha Um amarelo Peraí Aqui é o pé ou a mão, hein? Ai, ai, ai Fala sério Ai, é o rabo Isso não vai dar certo Nossa É o tiranossauro Rex Uau Eu acho que tá do lado errado É de caramelo Vou guardar o resto pra depois Pronto, próximo ovo Vou encher a mochila Tô pronto pro próximo Ovo Ei Acho que é aquele ovo dourado Lá no cesto O dinossauro O dinossauro É O raptor Ai, onde eu me escondo? Ali embaixo Alô, guarda florestal Jay? Na escuta Guarda florestal LB Então Eu achei os ovos Só que eles estão sendo guardados Por um dinossauro Que eu acredito ser um raptor Então É melhor você vir logo, sabe? Tá bom Eu tô a caminho agora Câmbio Desliga Caramba Agora É só esperar Vai Ó Nossa, guarda florestal Jay, é você? Tá montando com o rato! O Raptor saiu correndo! Ei! Guarda florestal Jay, não lava os ovos! Eu acho que não saiu o bastante! Vamos lá! Eu peguei! Eu peguei tudo! Peguei os ovos! Peguei o ovo dourado! Não lava meus ovos! Volta aqui! Ai não, caiu! Espera, volta aqui! Guarda florestal Jay! Volta aqui! Espera aí! Droga, errei! Ei! Guarda florestal Jay! Não, 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 não! Mas achado não é roubado! Ah, mas quem achou eles fui eu! Não foi você não! Fui eu que peguei! Fui eu que arrisquei a minha vida contra um rato para pegar os ovos! Ah, mas você tava fantasiada, né? Tá bom! Vamos dividir! Pode ser? Tá bom, vai! Vamos dividir! A gente abre todos eles juntos, tá? Ah, depois a gente abre pra ver o que é... Tá bom! Certo, LB! Vamos ver o que o guarda florestal Aaron deixou pra gente, tá? Tá bom! Primeiro, tira sua mochila! Pra pôr os ovos no cesto, né? É, coloca eles aqui! Caramba! Olha só quanto ovo! Ai, olha só! Esse aqui derreteu! Ah, que pena! Acho que o guarda florestal Aaron não imaginou o que faria tanto calor hoje! Ele colocou o chocolate... Ai! E o chocolate tá todo derretido! Ah! Olha isso aqui! E esse aqui também tá, olha! Olha isso! Ah! Viu como tá mole? Tá, vamos abrir esses dois! Pode ser? Deixa eu tirar esses ovos do caminho pra gente poder abrir o ovo dourado pra ver o que que tem dentro! Que demais! Eu tiranossauro Rex e o cruzamento de Stegossauro e Triceratops do Jurassic World! Esses são os dinossauros do primeiro filme Jurassic World! Mas você já pode ir se preparando pro próximo filme O Reino Ameaçado! Porque quando eles saírem, vai ser muito divertido! É! Você vai ganhar de mim? É! Puxa vida, eu acho que o tiranossauro ganha de todo mundo, não é mesmo? É! Vou ter que dar o super golpe do guarda florestal LB! Então dá! Toma! Olha só! Ah, que legal! Ah, que legal! São monstros do Jurassic... É uma picape monstro? É! É! Tem seis picapes! Sério? Que dinossauros são esses, guarda florestal LB? Eu acho que esse aqui é o tiranossauro Rex! Mas se não for, podem falar nos comentários, pessoal! Ah, eu acho que esse aqui é o Triceratops! É, eu tenho certeza que esse aqui é o Triceratops! Eu não faço ideia de qual seja esse aqui! E aí você vai ter que perguntar pros nossos fãs qual é, né? Ei, pessoal, me ajuda a descobrir qual é esse aqui! Esse aqui é o Dilophosaurus, com certeza! Ah, esse aqui é um Carnotauro! Olha! E esse guarda florestal LB? Hum, eu acho que esse aqui é um Pteranodonte ou um Pterodátil! É, eu também acho! É! Vamos apostar corrida com eles? Boa! Você pega dois! Não! Pega três e eu pego três! Escolhe quais você quer! Eu vou querer... isso! Pteranodonte contra Tiranossauro! Tá pronto? Dá corte até o final! Em suas marcas, preparar, vai! Olha! Eu sabia que ele ia ser mais rápido! Dilophosaurus contra... Ah, mistério! Ah, o que você não sabe? Tá bom! Em suas marcas, preparar, vai! Ah! Não! O seu caiu na terra! Tá, dessa vez você ganhou, hein? E esse? Agora é o Carnotauro! Tá, eu vou com o Triceratops! Dessa vez eu vou ganhar, ele vê! Não vai nada! Certo! Em suas marcas, preparar! Vai! Vai! Eu acho que o meu ganhou! Eu venci! A vitória será nossa, vai ser um show! Estamos prontos pra diversão! Temos as ferramentas para nos defender! Dinossauro! É melhor começar a correr! O jogo começou! O jogo começou! O jogo começou! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Osso passos vindo de algum lugar! Um animal ou um dinossauro, o que será? Atenção! Guarda! Ao combate, guarda! Preparados, vamos lá, o jogo começou Tenho meu laser na mão A vitória será nossa, vai ser um show Estamos prontos pra diversão Temos as ferramentas para nos defender Dinossauro, é melhor começar a correr O jogo começou, o jogo começou, o jogo começou Prepare o quadriciclo, não há tempo a perder Porque nós vamos colocar os dinossauro pra correr Vamos aguardar, ao combate guardar Preparados, vamos lá, o jogo começou Tenho meu laser na mão A vitória será nossa, vai ser um show Estamos prontos pra diversão Temos as ferramentas para nos defender Dinossauro, é melhor começar a correr O jogo começou, o jogo começou, o jogo começou O jogo começou, o jogo começou, o jogo começou Guardas Florestais em Serviço Derry, Escher e Naomi Oi, chegou bem na hora, Naomi, já tá tudo pronto O seu uniforme e seu distintivo estão aqui Pronta pro seu primeiro dia oficial como guarda florestal? Tô sim, não posso esperar Qual a nossa primeira missão de hoje? Colar etiquetas Ah, é só isso? É, o guarda florestal Darren confunde as pistolas de água com as pistolas de dardos tranquilizantes Tá bom, só deixa eu largar isso aqui Que vulcão mais irado Valeu, quero tirar o primeiro lugar na feira de ciências Boa sorte Ah, você tem uma mensagem É um recado especial direto da nossa base Dino Bem-vinda à Fazenda T-Rex Você é oficialmente uma guarda florestal Que demais Boa sorte na proteção do Parque B Pode ligar se precisar de alguma coisa E toma cuidado com aquele T-Rex Nossa, irado Obrigada Quem aí tá afim de uma lava grudentinha? Ai, caramba Obrigada, guarda florestal Darren Precisa de salgadinho pra fazer lava? Não preciso Mas eu tô com fome É o meu lanchinho Acho que eu sei um jeito De melhorar o vulcão Isso aí Agora ele tá pronto Eu usei batatinha com terra pra decorar Perfeito Vamos fazer a lava grudenta Mas ali fora pra não sujar todo o chão Eu amo lava grudenta Eu também Vem 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 Bota aqui Isso Pronto 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 O que aconteceu? Eu sei o que rolou. Foi aquela pteranodonte que fez cocô em mim uma vez e agora roubou sua lição de casa. Ah, não! O meu projeto de ciências! Pra que ela ia querer aquilo? Deve ser a dinossauro da travessa da fazenda. Ah, o salgadinho. Ela deve ter achado que eram petiscos de dino. Não posso dizer que o dino comeu minha lição de casa. Eles nunca vão acreditar em... A gente tem um problema maior. Eu acho que pteranodontes não digerem refrigerante. Ouvi o guarda florestal Aaron falar outro dia que pode fazer o estômago deles explodir. Eu não acredito nisso, sabia? Temos que ir antes dela comer tudo. Guarda florestal Terran, você cuida da sede pra gente procurar ela? Ah, claro. Guarda florestal Naomi. Guarda florestal Esther, vamos precisar de uns equipamentos especiais. Ela é fera. Pode apostar. Se eu fosse uma pteranodonte, onde eu estaria agora? Ela não deve saber que é um projeto de ciências. Deve achar que é um cookie pré-histórico. Opa! Eu tive uma ideia. Vamos usar a escuta dinossáurica pra tentar ouvir e rastrear ela. Se chama mega intensificador de ruído. Ah, mas tem razão. Escuta dinossáurica é bem melhor. Esse localizador de som é diretamente conectado à escuta dinossáurica e serve pra gente saber aonde ela está. Ah, que coisa mais genial. Eu estou ouvindo alguém mastigando. Ou seria esmagando? Quem sabe estraçalhando? Venha, é por aqui. A gente está perto. Um brachiosauro! Aquilo é meu projeto de ciências? Ah, não. São só umas folhas mesmo. Acho que a pteranodonte ainda está com ele. Fica calma, Naomi. Eu acho que o seu vulcão ainda não foi comido. Não quero que nenhum tiro fique doente. Você vai para o setor norte e eu vou para o sul. Boa ideia. A gente vai conseguir. Eu sabia que eu tinha que ter instalado um sistema de rastreio naquele vulcão. Pode ser que a pteranodonte perceba que não é comida e largue ele por aí. Nada. O que eu faço? Talvez eu tenha um pouco de sorte. Guarda Florestal, Escher, nada de vulcão por aqui. Alguma novidade por aí? Ainda não, mas acho que eu estou perto. Porque parece que eu bem estou no raio de mastigação de um dinossauro muito, muito faminto. Tomara que ele não tenha comido muito. Pega o vulcão. Salva o pobre Dino. Eu estou indo. Eu sei identificar uma mastigação. Espera um pouquinho. Não é o guarda florestal Escher ali? Ele está ouvindo alguma coisa naquela árvore. Deve ter um Dino lá perto. Espera um pouco. Aquilo não é Dino nenhum. Te peguei. Guarda Florestal, Darren, você não é um Dino. Não, eu sou um guarda florestal. Eu sei que tem umas crianças que me chamam de dinossauro, mas eu não sou tão velho assim. Não era para você ficar cuidando da nossa sede? Eu tive que fazer um lanchinho. Guarda Florestal Naomi, alarme falso. Repetindo, alarme falso. Eu estava vendo vocês dois aí pelos meus binóculos. Lava! Lava! Ai, meu Deus! Eu, eu, encontrei! Alerta de vulcão! Guardas florestais me encontrem no setor norte. Rápido! Entendido. A gente está indo. Chegamos, guarda florestal Naomi. Eu encontrei o vulcão. Está lá em cima. Aí, larga o vulcão e nada de fazer cocô na gente. É, a gente não tem petisco de Dino aqui. E também não temos peixe. Peixe! Que ótima ideia! Eu sei. Eu sou muito esperto. O que que tem? Os pteranodontes gostam de peixe. Eu tive uma ideia. Vocês ficam aqui vigiando esse Dino. Sim, senhora. Perfeito. O velho truque da comida. Ela é bem rápida. Mas eu ainda não perdi ela de vista. Tomara que a guarda Naomi volte pra cá logo. Eu já estou cansado. E eu estou cansado de te ver fazendo isso. O meu peixe. Eu ia fritar ele. Se importa de fazer uma doação hoje? É claro que não. Compartilhar é cuidar. Beleza. A gente vai fazer uma troca de comidas. Eu dou pra ela o peixe e ela me dá o vulcão. A ideia é boa. Mas será que ela vai querer trocar? Eu acho que ela disse que sim. Minha amiga do peito. Foi mal. Rápido, joga pra ela. Olha, Darren, você consegue jogar mais longe. Quer fazer as honras? É claro, guarda florestal. Se afastem. Prontos? Esperem pra ver. E lá vai. Epa! Você conseguiu! Tá inteiro. Minha lição de casa tá salva. E vocês me ajudaram. Então, obrigada. De nada. Ah, imagina. Não foi nada. Corre! Vai, vai! Vamos, vamos! Corre, corre, corre! Corre! Corre, corre, corre! Ai, que medo! Sempre cadastre as suas descobertas na base de dados. Assim, ó. Diário da Missão 61. Mantenha qualquer tipo de comida a pelo menos 30 metros de distância de qualquer dinossauro. Principalmente batatinhas e refrigerantes. Que coisa boa. Agora sei porque a piteira anodonte queria comer. É, por isso é um dos meus salgadinhos preferidos. Mas, ó, é apimentado. Vou tentar me refrescar com essa pistola d'água. Não! Isso é uma pistola de dardos e não uma pistola de água. Ainda não colocamos todas as etiquetas. Ah, não. Eu não tô sentindo meu braço. Não posso comer o salgadinho. Já sei, atirem na minha boca. Você pode usar o outro braço. Ah, é? Não! Atirar é mais divertido. É! Agora sim, finalmente a última bolinha. Oi, guarda florestal Aaron. A árvore tá bem bonita esse ano. Obrigado, guarda florestal LB. Esse vai ser o quegesauro mais legal e natalino que as pessoas já viram nessa vizinhança. Legal! Porque eu não quero perder o Papai Noel. Esse ano eu vejo ele. Mas, tem certeza de que não tem nenhum lugar mais natalino do que esse? Talvez. Tem vários lugares natalinos por aí. Mas, e se a gente sair pra conhecer alguns e pensar em como deixar nosso quegesauro mais natalino? Boa! Mas, eles têm presente? Como assim? Presentes pra quê? Pro meu amigo secreto. E quem é seu amigo secreto? Meu tiranossauro, o Bisteca. Você tirou o Bisteca do seu amigo secreto de Natal? Tirei. Então tá. Vamos procurar um presente pro Bisteca. Vamos lá. Ah, pra lá. Então, eles já estão preparando tudo para o Natal. Já tem até árvore. Mas, não vai dar certo. Não, não, não. Porque eu sou o Grinch. Vou voltar disfarçado de Papai Noel. E vou roubar todo o espírito natalino deles. Olha lá o Papai Noel. Isso é tão legal. Ok. Nós estamos na Passadolândia. Durante o Natal, não existe lugar no mundo que combine mais com o Natal do que aqui. Vamos dar uma volta pra conferir as decorações de Natal deles? Ok. Então vamos começar por aquele lado. Tá. Paintball do Grinch. Olha só, já encontramos a arena de Paintball do Grinch. Legal. Vamos entrar pra dar um jeito nesse Grinch. Pra ele parar de roubar os presentes. Aham. Vamos lá, amigão. Prontinho. Você já sabe como funciona, né? Certo. Parece que tem alguns Grinch escondidos pela floresta. Quando aparecerem, você vai ter que acertar todos eles. Tá, amigão? Sem parar. Olha ele ali. Atira nele. Vai. Isso, isso. Na mosca. Mandou bem. Acertei na cabeça. Bem, prepara pro outro. Atenção, presta atenção. Ali, do lado esquerdo. Vai, atira. Ai, essa foi quase. Paz. Ali, ali. Olha ele ali. Olha atrás. Puxa a vida. Isso, bem na cara dele. Ah, esse tem um cheio. Presta atenção no próximo agora. Beleza. Olha ele ali. Ali, do lado esquerdo. Ai, ele não caiu. Mais um. Mais um em cima do caminhão. Isso. Acertou. Acertou. Ah, acertei. Ai, ele caiu. Ele caiu. Acabaram as bolinhas. Mas você mandou muito bem. Agora é minha vez, tá bom? Ali. Vai, tem dois. Ah, acertei. Acertei bem na cara dele. Vai, vai, vai. Cai, Grinch. Ali, ali. Olha lá, caramba. Esse você levou um banho de tinta, hein? Ah, olha só. Acabou. Foi divertido, não foi? Foi. Vamos brincar de mais alguma coisa, então. E que tal o canhão de maçã? Vamos. Tá legal. Então vamos pegar o sesgo. Vamos lá. Você lembra como usa? Lembro. Beleza, tá pronto? Então tenta. Empula mais forte. A luz acendeu? Acendeu. Acendeu o verde? Tá bom. Agora a mira usando esse aqui. Quase acertou em cheio. Tá bom. Vou colocar mais uma. Vai, pode apertar. Isso. Manda ver. Foi muito baixo. Acertei na cerca. Quase lá. Tem mais três pra tentar. Essa foi quase. Nem vi a maçã. Essa aqui ficou no chão. Essa é sua última maçã. Vai lá, capricha, hein? Muito baixo de novo. Paciência. Você quase acertou. Beleza. Vamos achar a árvore de Natal. O que é isso? Um burrico? Ué, eu acho que ele não come folha. Você só tem isso? Só. Acho que ele não come isso, olha. Olha só, ele come sim. Olha só, ele tá comendo. Ah, você perdeu a metade da folha, né? Viu? Eu falei. Que delícia, hein? Quer mais? Ué, cadê ele? Aparece aí, LB. Onde você tá? Para de se esconder no meio das árvores. Ai, cadê você? Ai, cara, você me assustou. Ok, então você quer conhecer uma plantação de árvores de Natal inteira? Quero. Então vamos lá. É aqui, guarda florestal LB. Olha quantas árvores de Natal eles têm aqui. Nossa, tem muitas mesmo. Tem mesmo. É uma floresta de árvores de Natal. Ô, 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 calma. Você vai ficar... Isso sim tem cara de Natal, não tem? Ah, mas eu acho que tá faltando um pouquinho de neve. Neve? É. Onde a gente vai achar neve no Texas? Ah, eu já sei. Vem comigo. Ah, tá bom, então. Ah, tô indo. Espera, guarda florestal LB. Volta aqui. Você não sabe onde tá indo. Calma, volta. Nossa, gostei, guarda florestal LB. É um hotel de inverno, né? Ah, esse lugar tem bastante luz. Tem bastante luz, mas cadê a neve, hein? Ah, vem comigo. Ah, tá. Que bom que eu trouxe minha blusa e minha topa, né? Tem patinação no gelo. Tem. Mas é gelo de verdade, ou? Não, acho que é. E aí, bora patinar agora? Vamos. Tá bom. Sabia que eu patinei na Olimpíada? É, não acredito. Não, não, eu só patinei no gelo quando era criança. Eu já esqueci como que se faz. Vamos lá colocar os patins. Tô bem atrás de você. Vamo pra aquele lado. Vem comigo, vem comigo. Espera aí. Ai, eu não consigo sair do lugar. Vamos pra lá, então. Cuidado aí, machucou-me. Viu minha supermanobra radical? Guarda Florestal NB, acho que já peguei o jeito. Já sei patinar. Quer apostar uma corrida? Vamo. Vamos começar ali do canto. O primeiro que dê uma volta completa ganha. Tô. Qual é o prêmio? Ah, um sorvete. Um sorvete? Tá bom, então. Beleza, vamo lá. Tudo bem, eu só tava praticando. Então, atenção, preparar. Vai. Vai. Uh, machucou aí, é? Passei à frente. Eu tô ganhando, tô ganhando. Se preparar que eu tô chegando. Eu vou cair. Ganhei. Você ganhou, cara. O sorvete é tudo seu. Obrigado. Tá bom, NB. Bora fazer outra coisa, porque essa última queda me deixou todo dolorido, tá? Ah, tá bom. Acho que tem mais coisas lá dentro. Você quer ver? Então, vamos. Quer escorregar na neve? Quero. Então, vamos subir e... Você quer apostar uma corrida? Quero. Tá bom, vamo ver se dá. Vamo ver que desce mais rápido. Vamo lá. Muito rápido. Muito legal. Ai, quem ganhou? Deu empate. Beleza? Tem que acertar o alvo agora. Nossa, olha só essas bolas de neve. Tá pronto? Vamo ver quem acerta mais. Nossa, que feio. Ah, essa foi muito longe. Droga. Acertou na mosca. Ótimo bem no alvo, cara. Acerta aquele alvo ali. Nossa. Acertei. Muito demais. Mandou muito bem. Tá nevando. Olha só. Nossa, tá bastante frio. No urso. No urso. Nós dois erramos. Nós dois erramos. Ah, não. Só sobraram duas. E eu só tenho mais uma. Então, com a sorte. Uh, quase acertei. É minha última bola. Tá pronto? Vai mirar onde? Ah, no urso. Uh, foi quase. Eu vou mirar no presente. Olha lá. Lá vai. Acertou. Acertei. Mandei muito bem. Parabéns. Guarda Florestal LB, esse lugar é incrível. Você teve uma excelente ideia. É, eu sabia que ia ser legal. E foi mesmo. Eu adorei. Mas sabe de uma coisa? Acho que a gente ainda pode achar um lugar um pouquinho mais natalino. O que você acha? Será? É um lugar que eu conheço. Onde fica? Vou te mostrar. Tá pronto? Tá. Vamos para esse lado. Vem. Não. Opa, opa. Não é para esse lado. Para outro lado. Vai. Vem comigo. Olha só, Guarda Florestal LB. Essa é a árvore de Natal interna mais alta dos Estados Unidos. Nossa, ela é gigante. E fica aqui. No Shopping Galeria, em Dallas. Nossa, é a maior árvore que eu já vi. Pois é. E não é a árvore de Natal mais natalina que a gente já encontrou? É. Mas como é que vai caber no carro? É, excelente pergunta. Não tinha pensado nisso. Deixa eu ver. É, eu acho que ela não vai caber no carro. Mas olha só. Vamos voltar para o Kigisauro e terminar de decorar nossa árvore. Tá. Então vamos. É por aqui. Beleza. Agora ficou perfeito. Deixa eu pôr meu travesseiro macio. e minha coxa do... Pera aí. Ué, da onde que apareceu? Guarda Florestal LB. O que você tá fazendo? Oi, Guarda Florestal LB. Tô me preparando para esperar o Papai Noel aqui. Hoje ele não me escapa. Ei, que sacola é essa? É o meu presente de amigo secreto para o Bisteca. Ai, que legal. Você achou o presente. Que ótimo. Ah, mas espera um pouquinho. O Bisteca não consegue abrir o pacote. Ah, é? A gente vai ter que abrir para ele. Excelente ideia. Vamos sentar ali, abrir o presente e entregar para o Bisteca. É. Beleza. Vem cá, então. Vamos sentar perto do lanchinho que eu deixei separado para o Papai Noel. Tá bom. Ok. Posso ver o presente? Aham. Uh. Hum? Aí. Uh. Olha só. O que que é isso? Oh. Olha que legal. É um modelo do Jeep 93 do Jurassic World. E a gente sabe que o Bisteca adora correr atrás de um Jeep, né? Que legal. Então vamos abrir para ver. Hum, cara. Nossa. Esse Jeep do Jurassic Park é muito legal, né? É. O Bisteca vai adorar correr atrás dele. Lá vai. Mas escuta só. Ele vai ter que esperar até amanhã porque está quase na hora do Papai Noel chegar. Ah, é? É. Então, olha só. Você tem que ir para a cama. Eu vou ficar aqui deitadinho aqui no sofá esperando ele chegar descendo pela chaminé. Tá, mas você não vai ver ele. Ah, eu acho que eu vou. Ele vai sair pela chaminé. Eu vou pegar o meu lanchinho enquanto espero ele chegar, tá bom? Então vai para a cama, senão ele não visita a gente. Tá bom. Vai para a cama. Boa noite. Boa noite. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, ele está dormindo? Oh, 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 oh. Uh, caramba, que árvore bonita. Oh, 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 oh. Uh, biscoitinhos e leite. Não é uma má ideia. Hum. Esse pessoal precisa aprender a checar a validade do leite. Muito bem. Vamos deixar uns presentinhos. Oh, oh, oh. O que é isso? É um, é um, é um, é um tirossauro. Ah, eu estou fora. Deixa os presentes para lá.